A reunião terminou no fim da manhã. Aloysio Mercadante, líder do governo no Senado, disse aos jornalistas que a posição do presidente Lula é de manter o caráter de urgência e relevância dos projetos que regulamentam a exploração do petróleo encontrado na camada pré-sal. O presidente reafirmou que considera a urgência necessária ao país, a Petrobras precisa ser capitalizada, os investimentos precisam ocorrer e o novo marco regulatório é uma forma de preservar os interesses estratégicos do Brasil na gestão desses grandes campos do petróleo que foram descobertos. A posição do presidente Lula foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro. Nesse momento, a decisão do presidente é de manter a urgência. Os quatro projetos que regulamentam a exploração do pré-sal foram enviados pelo governo ao Congresso na segunda-feira. O caráter de urgência dá 45 dias à Câmara e mais 45 ao Senado para analisar e votar os projetos de lei. Se não forem apreciadas nesse tempo, as matérias trancam a pauta da casa em que estiverem tramitando, impedindo a votação de qualquer outro projeto. A oposição quer mais debate, diz que o tempo é insuficiente e promete obstruir as votações que começam na Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que nós fazemos na Câmara dos Deputados em face, naturalmente, da obstrução que a oposição, legitimamente, também está pretendendo realizar. O regime de urgência, ele tranca a pauta após 45 dias, mas isso não significa que precise, obrigatoriamente, votar em 45 dias. Apenas ele prioriza o assunto no debate. Então, nós vamos ter mais do que... Eu já fiz o calendário, inclusive, na outra reunião, eu coloquei isso até na própria reunião. Entre a votação na Câmara, no Senado, com as mudanças que o Senado, obrigatoriamente, fará, vai voltar para a Câmara, nós não teremos a votação destes quatro projetos este ano. Com certeza, vai ficar para o primeiro semestre do ano que vem.